Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vlog da Vã. O que é que vocês me pedem que eu não faço pra vocês, não é verdade? Então ó, me valorizem nesse vídeo. Se você tá sempre aqui, eu peço pra você deixar o like pra mim. Se você costuma ver todos os meus vídeos, porque eu sei pelos comentários que muitas de vocês falam assim Vã, eu não perco um vídeo seu. Chegou a notificação, eu corro pra assistir. Se você é essa pessoa, deixa comentário aqui pra mim, curte o vídeo, porque gente, vocês curtindo e vocês comentando e se inscrevendo no canal, vocês me ajudam muito. Gente, não é fácil gravar vídeo nessa correria de cozinha, de fazer salgado, de entrega, principalmente dia de produção e principalmente dia de delivery, que eu gravo a minha rotina aqui pra vocês. Não é fácil gravar vídeo, gente, é difícil. Às vezes tem tanta coisa pra fazer que você tem que lembrar de pegar celular, gravar, depois editar, subir pro YouTube. Isso leva muito tempo. A gente faz porque a gente gosta e porque a gente quer dividir um pouquinho do que a gente sabe com vocês. A gente quer trocar experiências. Então valorize esse vídeo. Se você tem alguma outra amiga que é salgadeira também, compartilha o meu vídeo com ela. Me ajudem a crescer aqui no canal pra que eu possa contribuir de alguma forma com muito mais mulheres que querem começar a empreender e talvez não tenha coragem pra vocês verem. Eu estou na cozinha da minha casa, lavei essa pilha de louça agora, com o meu tornozelo. Estou com o meu tornozelo, gente, machucado. Eu teria que estar de repouso agora, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não tenho ninguém pra fazer pra mim. Hoje eu tenho ajuda, né? Tem uma pessoa que me ajuda, mas ela só vem uma vez nessa semana. E hoje eu que tenho que fazer. Eu preciso fazer aqui mini pizzas. E vocês estão falando, Vanto, alisa o vídeo da massa de salgado assado. Mostra pra gente a receita novamente, como você faz. Como eu tenho que fazer mini pizza pra inteirar de uma encomenda porque acabou, porque assados aqui a gente faz e acaba. Se você não faz assado, coloca assado aí no seu delivery que eu vou falar pra vocês. Vai aumentar muito aí o faturamento de vocês, viu? Minha receita, você fazendo somente com água, você fazendo somente com leite e você fazendo meio a meio, vai dar certo. Eu vou fazer metade leite e metade água. Se o leite na sua região for muito caro, se o custo da sua receita ficar muito alto pra você, faz só com água que vai dar certo. Então, bora pro vídeo! Meus amores, a farinha de trigo que eu uso é essa Dallas Premium. A fábrica da Dallas é aqui na minha cidade. Ela é uma farinha tipo 1 puríssima. Eu já testei várias receitas, várias massas, várias farinhas de trigo. Eu gosto muito daquela de pastel. Eu acho que pra trabalhar é a melhor, 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 melhor de todas que eu já usei, que eu já experimentei. Porém, ela é muito cara. Então, eu só compro ela quando tá na promoção. Aí eu achei a Dallas Premium e caiu. Que é tipo 1 e é puríssima. Ela é muito, muito, muito boa também. Eu gosto bastante. Então, gente, às vezes você faz a massa, você segue tudo certinho, a sua receita não dá certo. Avalie a qualidade do seu trigo também. Eu sei que a gente procura custo baixo nas coisas, mas não adianta você usar uma farinha muito ruim pra sua massa ficar solada, pra sua massa ficar ruim. Pra essa receita eu uso 900 gramas de trigo. E, gente, uma coisa importante, tá? Tem que ter, gente, balança de precisão. Então, se você não tem, é baratinho, baratinho. Quem trabalha com cozinha, quem trabalha em casa, quem trabalha com cozinha, quem trabalha com qualquer tipo de coisa que envolva receita, tem que ter uma balança de precisão dessa. Duas colheres, uma colher de sopa de sal, colher grande, ó. Eu vou até pesar pra falar pra vocês, ó. Tá vendo que a minha colher de sopa é uma colher grande, uma colher generosa de sal. Ó, deu 16 gramas de sal. 4 colheres de sopa de açúcar rasa, ó. Tá vendo? Não tá cheiona, ó. Tá rasa. Uma, duas, três, quatro. Deu 63 gramas. Pode arredondar aí, 60 gramas de açúcar. Misturo. Fermento. Eu compro do saco grande, por isso que eu coloco no pote, mas geralmente já vem o saquinho de 10 gramas. Vou tarar aqui, ó. Zerar a minha balança. E vou colocar uma, duas colheres. Eu vou colocar, eu sempre coloco 17, 20 graminhas, 20 graminhas aí de fermento. Misturo tudo, ó. Dou uma misturada. Eu não uso margarina, tá? Eu uso óleo. Vou zerar minha balança. Vou usar 100 ml de óleo, ó. 100 ml de óleo comum aí do seu dia a dia. Nós vamos usar aqui, igual eu falei no começo do vídeo, o leite na sua cidade é muito caro. Você não quer elevar muito o seu custo. Faça essa massa somente com água. A massa vai ficar excelente, tá? Eu já fiz. Tenho colegas que já pegou essa minha receita que faço com água também. Excelente. Vamos usar 250 ml de leite e 250 ml de água. Total de líquido, 500 ml de líquido. Tanto água, quanto leite, quanto metade de água e metade de leite. Nós vamos usar 500 ml de líquido, beleza? Aqui eu faço com um pouco de leite, por quê? Porque eu pago barato, gente. Eu compro leite na garrafa de dois, na garrafa pede de dois litros de um pessoal que tira leite. Então, eu pago bem mais em conta. Se fosse encarecer muito a minha receita, eu ia usar água também, tá? Então, como eu tenho essa questão de ser mais barato, eu uso. Missurei aqui, acho que eu tenho um pouquinho de leite aqui ainda. Eu dou uma ajuda com a mão aqui, ó. Coloco aqui pra bater. E agora, gente, é só bater. Ó, quando terminar aqui, eu vou mostrar o ponto dela certinho pra vocês. Olhem só, gente. A massa não está grudando, ó. Ela não está grudando na minha mão, ó. Ó, eu pego nela, ela não gruda, tá vendo? Então, isso aqui tá sinal que a sua massa tá no ponto. Mais uma vez, se a sua massa ficar muito mole, não tenha medo de ir colocando, assim, colheradinhas de trigo até ela chegar nessa consistência. Se a sua massa estiver dura, dura, aquela massa ressecada, coloca mais um pouquinho de água, mais um pouquinho de leite pra ela chegar nessa textura aqui. E a massa também, gente, não pode ficar uma massa dura, porque senão você não vai ter um salgado macio depois. Você vai ter problema com o seu salgado. Então, olha só, tá vendo? Ó, consigo pegar nela se ela tá grudando na minha mão, tá vendo? Ó. Então, esse é o ponto. Eu coloco um pouquinho de farinha aqui. Vou deixar a minha massa crescer. Ó, até dobrar de tamanho. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu almoço, esquentando o meu almoço. Quando ela estiver boa, de crescida, eu coloco dentro do micro-ondas, assim. Ela vai crescer. Aí eu vou voltar pra fazer as minhas mini pizzas. E tem gente me perguntando o tamanho, como que eu faço a minha mini pizza. Eu vou voltar rapidinho pra mostrar um pouquinho de como eu faço as minhas mini pizzas. Essa massa aqui, você pode fazer as esfirras, você pode fazer todos os enroladinhos, presunto, carne, calabresa, salsicha. Tanto grande quanto pequena, esfirra, tudo com essa massa, tá? Fica excelente. Eu já fiz pizza com essa massa também. Pizza grande. É show, gente. Show, 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 viu? Então, vou colocar pra crescer, vou almoçar e já já eu volto, que vai ser o tempo dela crescer. Amores, aqui tá o maior calor, então minha massa cresceu, ó. Super de rápido. Olha só que massa linda. Vamos fazer mini pizzas agora. Facinho, facinho. Vou dividir essa massa aqui. Em quatro partes. Vou deixar ela aqui. Usar essa. Tudo que eu preciso já está aqui, já triturei, ó. Presunto e mussarela com orégano. Já deixei mais um pouco ali, caso eu precise. Vocês me perguntaram qual aro que eu uso. Gente, tem esse aqui, ó, pequenininho, que dá, ó, esse tamanho aqui, ó. Só que eu acho muito pequeno. Então, uso esse outro aqui, ó. Ó o tamanho. Vai da ponta do meu dedo aqui, até aqui, ó. Mais ou menos, pra vocês terem uma noção, ó. Eu não sei qual que é a numeração. Eu ganhei esse aro. A minha massa, vou filmar aqui pra vocês verem. Eu não deixo ela muito fina. Eu deixo ela bem grossa. Bem grossinha. Porque mini pizza muito fina, gente, ela... O que é que vai acontecer? Ela vai ressecar. Então, eu não faço ela muito fina, não. Eu faço ela bem grossinha, porque aquela vai dar mais uma crescidinha agora. Eu venho cortando tudo. Ó. Mini pizza é muito rápido e muito prático, né, gente? De fazer. Você já faz um monte. Minha bancada é pequena, então eu abro a massa de pouquinho em pouquinho. Gente, eu dou uns furinhos nela aqui, ó. Nessas mini pizzas. Venho, ó. Com extrato de tomate, molho de tomate. Vou derramar um tiquinho. Vou tentar pegar aqui, passar aqui. E aí Meus amores, ó, finalizadas as minhas mini pizzas. Eu finalizo com calabresa dessa aqui, ó. Fininha. Tá vendo? E com a azeitona. Que já vem cortadinha, essa azeitona. Então, fica facinho, tá? Deu três formas. Aqui me renderam... Renderam sem mini pizza. Meu forno já tá pré-aquecido. Então, eu já vou levar ali para assar as nossas mini pizzas. Eu fiz aqui, ó, 60 enroladinhos de presunto e queijo com requeijão. Gente, olha, tá tão calor aqui. Tá tão calor que o negócio tá crescendo. De uma forma, olha só. Tudo crescendo muito. Porque tá muito quente aqui, gente. Então, vocês sabem que aí cresce bem, né? Ó, já tem duas formas de mini pizza, gente. Mas estão lindas, né? E quanto maiorzinha elas ficarem e não ficar muito fininha, ela vai ficar super macia, tá? Um dos segredos da mini pizza é não deixar aquela mini pizza fininha, fininha. Ela tem que ser um pouquinho mais grossinha. É que as minhas cresceram um pouquinho mais, mas tá ótimo. Agora eu vou esperar assar essas mini pizzas. Vou mostrar pra vocês. Bonitinha como elas vão ficar. Se você quiser aprender a fazer esse enroladinho, ver como que eu modelo, como que eu faço, como que eu faço o meu recheio, ou como eu coloco o catupiry ali, vocês deixem aqui no comentário que no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Já já vou tirar do forno e volto aqui também. Meus amores, vocês não tem noção, não, de como ficou boa essa mini pizza. O segredo da mini pizza é não deixar assar muito, porque senão ela fica seca, resseca. E olha isso aqui, gente, a maciez dessa mini pizza. Olha essa azeitona aqui, que perfeição. Delícia. Meus amores, ó, já coloquei as minhas mini pizza na caixa. Ó, tá aqui. Os enroladinhos de presunto e queijo. Olha a maciez. Gente, ficou grande os meus enroladinhos de salsicha, de presunto e queijo, quem me acompanha aqui, sabe que eles são mais delicadinhos, ó. Só que a minha massa, gente, cresceu muito, tá muito quente aqui em Campo Grande, vocês não têm noção. A hora que eu tirei a minha massa do micro-ondas, ela tava assim, ó, gigante. Mas, ó, tá, tá bem recheadinho, ó. E é isso. Mini pizzas prontas. E bora levar pra congelar. Meus amores, mostrei aí como vocês pediram a atualização da nossa massa de assados. Mostrei fazendo as mini pizzas. Se vocês quiserem que eu mostre aqui fazendo os enroladinhos de presunto e queijo, de frango, de calabresa, enfim. Deixem nos comentários, tá? Eu me esforço bastante pra trazer conteúdo pra vocês, pra tentar passar um pouquinho do que eu sei, pra gente trocar experiência, porque eu também aprendo muito com vocês, com a dica que vocês me dão nos comentários ou lá no direct do Instagram. É, arroba cantinadavan no Instagram, tá? Então, me segue lá no Instagram também, que eu posto bastante coisa legal, dou bastante dicas lá também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou arrumar a bagunça que tá aqui. Vai sair churros, mais tarde tem mais encomendas, graças a Deus, pra gente entregar. Então, eu tô bem corrida, mas tirei esse tempinho aí pra vocês, pra compartilhar com vocês, porque é uma das dúvidas que vocês têm muito aqui nos comentários, tá bom? Um beijo aqui com Deus, até o próximo vídeo e tchau!